O ZTzinho tá de nave, chamando atenção De aro 22, dois centímetros do chão Na fuga, rota light, polícia quer falar Olá galera, beleza? Eu sou o Tecna do Brasil e estamos aqui na Insight Customs E eu tenho uma notícia muito difícil pra vocês Eu vou vender o Civic É um puta carro, eu gosto pra caramba Mas nesse vídeo, durante esse vídeo eu vou explicar pra vocês o motivo Dar uma ideia do carro turbão que tá vindo por aí Um pouquinho das novidades que estão pra ver aqui no canal Hoje a gente vai tirar o farol do carro Vai voltar ele pra original Entre outros detalhes A roda eu já tirei do carro Já acabei não gravando, mas já tirei do carro Vamos voltar o barulho do carro Vamos voltar o farol Vamos voltar a lanterna, a grade Vai rir Ai, como é difícil ver o carro voltar no original Mas enfim, tem coisa muito boa pra ver por aí Tamo junto Fala vagabundo Fui A primeira coisa que eu tirei do carro foi a roda Eu tinha uma roda do Civic SI A preta Pneu 225 Tava um pneu animal pra fazer track day Fiz duas vezes track day Fiz a arrancada com o carro Aí agora Já era Inclusive é o último track day Tá nos últimos vídeos aqui do canal Procura lá Eu já fiz com essa roda nova E olha como que tá o estado dela Toda preta Toda preta Tanto freio que eu gastei Mas eu consegui ir bem pra caramba Diminuir meu tempo Mas mesmo assim Olhar o carro assim Cara, é muito estranho Olhar um carro Depois de tanto tempo mexido Agora vamos pras outras coisas que a gente vai mudar, né? Como vocês já viram Teve a roda, beleza O remapeamento do carro Eu vou vender o carro já remapeado O difusor do carro Que dá aquele ron Parece que é carro potente Mas é um banco Eu vou tirar Vou tirar semana que vem, provavelmente Temos aqui O que eu vou mudar aqui na frente Que é O farol de milha Eu já coloquei Obviamente não vou tirar O farol do carro Ele é o único nessa configuração no Brasil Eu vou vender Se você quiser comprar Se não tiver vendido ainda Vai ao nosso Instagram Que tem o link lá Tem o link aqui na descrição Pra você ir no nosso Instagram A grade Ela tá toda envelopada Então eu vou tirar todo esse envelopamento hoje Vou voltar pra cromado Vai ficar ridículo, né? Você quebrou o carro? Porra, mano Eu ia apresentar agora O que eu vou fazer Na parte de trás do carro E você já quebrou Soltou 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 E aí Bom O que eu vou fazer na parte de trás do carro Se tiver parte da frente Depois que o Adriano terminar Aqui eu coloquei só um adesivo Pra deixar tudo vermelho Acho muito louco Vamos arrancar hoje também Tirei o cromado ali do Honda Vai voltar O sensor de ré Não é? Eu vou tirar o sensor de ré O escapamento A ponteira dele Não cheguei a colocar Então isso vai ser mais fácil E o flex O logo do Civic Ali Essas coisas Que eu também tirei Só que eu não vou colocar hoje E aí Depois é Vender o cimicão Vamos ver o que o Adriano tá fazendo O farol que farol é a parte mais exclusiva Que eu nunca vi Identifiquem Vocês não vão sofrer depois Muito mais fácil Olha lá Dicas aí O louco A prenda como ele custa O Adriano O Adriano tá bombadinho Vai Agora que tu percebeu Tá mais fortinho É Mucilão 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 Todinho Eu queria que é escarma de boi Mas Falar que é Olho da pepeca da sua tia Que isso Se fosse assim eu gostava Tava forte Corta Isso aqui é a Laranja Kenzie Que o Adriano fez Colocou projetor Com DVY LED Chegão A gente arranca o aluno alto Liga, liga Deixa eu filmar aqui Liga lá pra eles verem o LED Olha lá Você é louco Esse é o LEDzinho Liga o DVY Pra mostrar pra galera Aí A setinha Pra esquerda Ele ligou o Xenon Falei seta pra esquerda É seta Seta pra esquerda Você liga o Xenon Parabéns viu campeão Aí ó Trampinha exclusiva Se quiser link na descrição Aí ó Como se não bastasse Adriano trocou a roda do carro Tá Animal Esse aqui é meu joinha De parabéns O carro vai ficar muito louco Tá mexendo no porta-mala Tá socado no chão Olha a altura do bagulho Tá animal Lá Aqui ó Vem cá Mais de cima Temos Um ropezinho também Ele tá levantado E tá nessa altura Imagina quando tá no chão Você é louco Aqui tá o meu sonho O Lancer Evolution Animal Tava no jatadeiro Ali o vovô rola Ali o Peugeozinho Tá fazendo só o negócio Agora Esse golfão Com essa roda Que eu acho Perfeita Não tenho nem o que falar E essa cor Ai 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 E lá no fundo Tem o manto Vão lá no manto O Pedro vai mexer Olha o motor desse carro É um invento Aí você pode ver que não é pra caralho Hã? Pode ver que não é pra caralho Mano Deu uma janela de manhã Logo é espertinho Falta o pé que não é dar mal Agora Pode pausar Mano O cara pegou um golfão Olha Olha a cor desse bagulho Animal Diri Colocou motor e câmbio de Jetta MK5 E Futec E Futec Mano Olha isso aqui 2.5 no carro Futec Futec FT500 Daqui fora do salão Mas é isso mesmo É isso aí galeninha Vocês viram Estamos desmontando o carro Ainda faltam algumas coisinhas Falta tirar o Gaspera da Torque One Eu vou na quinta-feira lá tirar Vou Falta Tirar o símbolo vermelho atrás E colocar Um detalhezinho assim Mas o carro já vai colocar pra vender assim Por que que eu tô trocando de carro Sendo que o Civic era o carro dos meus sonhos Eu sempre fui rondeiro E por que que eu tô trocando de carro Porque eu gosto de performance Eu gosto de correr Eu gosto de ir pra pista Eu gosto de arrancada Então O Civic é muito fraco pra isso Precisaria automaticamente ser O Civic SI Que é o meu sonho Só que Como ainda sou tetraplástico Não tenho a possibilidade de dirigir Um carro manual Só carro automático Então Tem que aceitar Essa dificuldade Esse sonho de um Civic SI Vai ficar pra Mais pra frente Pra quando eu conseguir Pra quando Deus me dê a cura Eu volto a andar Né Mas não vai ser por enquanto Agora a gente vai partir pra um carro Forte Um carro turbo Vai Chegar No pico Da programação Do planejamento Que eu fiz De upgrade Ele vai chegar Até uns 350 cavalos Pra um tetraplástico dirigindo Você imagina Como esse carro vai ficar forte Então já se inscreve aí Se você não é inscrito Pra poder acompanhar Se você quer saber Qual carro que é Antes de todo mundo É só você ir lá no Instagram Porque assim que eu vender Esse carro Eu vou anunciar qual carro que é E Por enquanto eu não posso Por enquanto é segredo Mas é isso O Civic Ficou muito caro Pra turbinar ele Com um carro que Câmbio 4 marchas Não sei se o câmbio ia aguentar Eu preferi trocar E pegar um carro Já turbo de fábrica Que Já beirasse lá Seus 200 200 e poucos cavalos E Acabar logo com esse assunto Só que Eu não vou sair do Civic Eu ainda vou comprar Um outro Civic Mais uns meses pra frente Vou comprar um outro Civic Mais antigo Pra eu poder usar No dia a dia Porque como esse carro Que eu vou comprar É muito forte É Vai ficar Provavelmente vai ficar Incômodo pra usar No dia a dia Vamos ver né Tudo depende E eu gosto de carro japonês Então sair de carro japonês Pra mim vai ser difícil Já fica uma dica aí Do carro que vai ser É Então tamo junto Agora Já almoçamos Já fizemos lá com o Dri Já almoçamos Estamos voltando Pra casa agora E É isso aí Muito obrigado Por acompanhar E meu Se prepare Porque o novo carro Do canal Vai dar o que falar Vai chacoalhar Esse YouTube Garanto pra vocês Tamo junto E é nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil